A gente vai tocar então uma música que se chama Tão Alto e Fora do Lugar É uma música desse disco novo também Do Destino Vestido de Noiva Essa música na real eu fiz pra uma amiga minha Que ela ia fazer um disco que nunca fez E aí eu fiz essa música Enfim Acabei achando ela interessante Resolvi fazer o arranjo Na verdade as músicas que eu faço pras cantoras normalmente ficam comigo O Romulo fala essa também Que um dia ele vai fazer o disco das músicas que ele fez pras cantoras Que ninguém nunca gravou Então essa daí é mais uma delas que eu fiz e ficou comigo Se chama Tão Alto e Fora do Lugar Quis reparar mais Acho que eu só sortei O que não sorria mais Vim te contar mais Por um suspiro eu fiquei E nada em mim mexia mais Ao invés de voltar atrás Eu simplesmente esperei Esperei o branco passar E o seco rachou o ar E o seco rachou o ar Eu vi seu rosto escapar De onde eu sempre olhei Aquela foto rasgar Sem consultar ninguém Tudo tão alto e fora do lugar Essa tarde vai passar Essa tarde vai passar No futuro eu vou poder Aceitar Que ao invés de voltar atrás Eu simplesmente esperei Esperei o branco passar E o seco rachou o ar Eu vi seu rosto escapar De onde eu sempre olhei Aquela foto rasgar Sem consultar ninguém Tudo tão alto e fora do lugar Tão alto E fora do lugar Tudo tão alto E fora do lugar Legenda Adriana Zanotto